Podcast Rastricolor, edição de número 10. E no Camisa 10, a gente vai começar a ter uma versão em vídeo. Como que um jogador já fez gol esse ano, já deu assistência esse ano, tá bem? Temos o Hudson. Prazer, Hudson. Obrigado por dar essa moral pra gente aqui no podcast. Pô, prazer todo meu, irmão. Quando o Palermo me falou do convite de vocês, fiquei lisonjeada. E vamos trocar uma ideia aí, vamos dar uma risada, vamos responder umas perguntas difíceis aí. O Galinho se agradeceu ao Palermo e fazer o meio de campo, hein, Palermo? Obrigado por trazer o Hudson pra cá pra gente. E se inscrevam no canal do Palermo também lá no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. O meu é arroba Gabriel do Amaral B. E o do Phil é arroba Phil, underline que é J. E o do Hudson é Udinick Dick, é isso? Udinick, cara. É difícil, é difícil. É difícil, é difícil. Eu ia perguntar até isso. Esse Udinick tem alguma explicação? Cara, esse Udinick tem, velho. Esse Udinick é o seguinte. Eu, assim, com uns 10 anos, assim, na escolinha do Tupi, lá de Rio de Fora, eu tinha o apelido de Dick Vigarista. E os caras falavam que eu parecia com o Dick Vigarista, entendeu? E na época tinha o negócio de MSN. É, fisicamente, eu parecia com o Dick Vigarista. E na época tinha aquele negócio de MSN, tinha que fazer um e-mail, né? Pra você ter o MSN, você tinha que fazer um e-mail. E eu tentei lá, Hudson, Santos e tal, não tava nada disponível. Eu peguei o Udinick, minha família chamava eu de Udinick, eu sempre fui muito magrinho, muito franzininho. E o Dick do Dick Vigarista, né? Só que aí, passou os anos e tal, depois eu fui descobrir que Dick era tinto em inglês. Aí já ficou. Nada agradável, nada agradável. Não, de boa. Só pra avisar que você, com 13, 14 anos, ele era franzino, magrinho e parecia o Dick Vigarista. As coisas mudam, você tem esperança também, galera. Fique tranquilo, tá? Se você tiver bolado nesse momento triste, na quarentena, muda. Não, graças a Deus mesmo. Eu queria falar que tem uma foto que eu vi você no Santos subindo, que é um graças a Deus mesmo. Tem uma foto sua. Você bota no Google, Hudson Santos. Bota aí, galera. Hudson Santos, 2007. Ele cabelinho curto ali, mal demais. Mas agora, voando, voando. Os caras fizeram um stick com aquela foto minha ali. Tá rodando os grupos tudo aí já, pô. Eu tive bons momentos no São Paulo, assim, de você achar que você tá atingindo o auge da sua forma técnica, da sua forma física. Só que o que aconteceu no Cruzeiro foi o título, né? O título da Copa do Brasil. E o título marca demais, cara. Acho que se um jogador quiser ficar marcado na história de qualquer clube, ele tem que conquistar um título. E isso aconteceu no Cruzeiro em apenas um ano. E acabou que é o título mais importante da minha carreira. E com isso a gente tem que, lógico, a gente tem que gabaritar como o auge da carreira também, né? Não tem jeito. O Hudson afirma, quando ele tá emprestado, tem título. Ele afirmou que não pode cair. Só pra deixar bem claro isso pra torcer pro Fluminense. É, a palavra tem poder, vô. Eu acredito. Vamos embora, pelo amor de Deus, vamos embora. Com o clube, eu tô sendo emprestado agora pro Fluminense, então o Fluminense, ele vai ter a prioridade de compra ou de renovação ou de negociação. Então, pra mim, eu encaro o empréstimo como uma coisa de vida ou morte. Se eu não for bem no clube que eu tô sendo emprestado, uma, que eu não vou ficar nem no clube que eu tô sendo emprestado. E eu não vou voltar pro clube que eu tenho vínculo. Porque o São Paulo não vai querer um jogador que teve um ano de merda, que não rendeu no clube que foi. Eu, quando eu vi, quando teve a oportunidade de conversar com a diretoria, com a comissão técnica do Fluminense, pô, eu sempre vi com muito bons olhos mesmo do projeto dos caras. Acho que o Mário Bittencourt já arrumou muita coisa aqui. Os jogadores confiam muito nele. A gente sabe que tem muita coisa pra melhorar, mas é um caminho, é um trajeto que tem que percorrer, tem que ter paciência pra colocar tudo em ordem. Pô, uma baita oportunidade de jogar no Rio de Janeiro. É inegável falar do tamanho do Fluminense, dos títulos que tem, dos jogadores que passaram aqui, é muito gratificante pra mim. E pra mim é isso, é uma questão de vida ou morte. Eu não tenho outra opção a não ser dar o meu melhor e ter um grande ano no Fluminense. Eu tô com 32 anos, se eu não fizer isso agora, minha carreira faz assim. E é assim que eu tô lidando com isso, cara. Eu quero fazer um grande ano aqui, grande ano mesmo. Fui muito bem recebido, a adaptação tá sendo incrível. Que pena que foi interrompida aí com tudo isso que tá acontecendo, mas eu já tenho certeza hoje que se eu tiver que ficar aqui, vou ficar feliz. Será que quando você acertou com o Fluminense, o Adair já tinha contratado? Só pra... Eu não lembro da linha temporal. Já tinha acertado ou não? Já, já. Inclusive foi ele que me ligou, eu tive uma conversa com ele. Foi direto com o Adair mesmo que te convenceu. A piada da... Eu lembro que no dia eu falei com ele, com o Paulo Arjone e com o presidente também. O Adair ligou e aí falou, cara, vou precisar de volante. Tem uma coisa que eu preciso. Eu senti uma alfinetada de um torcedor no Adair agora. Mas aí você tá falando com o volante. Eu não sei se você tá falando com a pessoa certa, Gabriel. Só pra virar. É, a diferença de idade acho que sua pra ele é menor do que sua pro Marcos Paulo, acredito eu. Não chega a 13, 14 anos. Eu não sei a idade do Adair. Qual que é o Adair? O Adair já tem 50 ou não? Não, acho que não. O Hudson diz que o Adair tá acabado. Pode botar na manchete aí. O Adair é muito branco, pô. É o branco da minha avó, pô. Ele sabe. Ele tem 43, cara. Ele tem 43, eu engano. Caraca, velho. Ou seja, são 11 pra ele, né? É muito novo, pô. Você tá com 32, né? São 11 pra ele e 15 pro Miguel, pô. É 11 pro Adair, 15 pro Miguel. Pensa pro Nenê. A diferença é do Nenê pro Adair. Eu acho que é foda. Eu não sei se você sabia disso. O Phil também não sabia. Acho que ninguém sabia disso que eu descobri pesquisando. Você é o cara. Você é o cara com a maior média de cartões amarelos por jogos na história do Fluminense, nesse momento. Óbvio que foram 10 jogos. É ganho isso. Nem é traíno, não. Viu logo? Ele levantou essa bola aqui, ó. 40 minutos. Mas é, cara. Esse ano eu tomei muito cartão amarelo. Impressionante, cara. Foram 6 amarelos em 10 jogos. Em 10 jogos. Esse não tá foda. A sua média é de 10 ou 11 por ano, né? Na média que eu levantei. Tem algum pedido? Tem alguma explicação nesse 10 amarelo? Você tá marcando mais? Olha que ano passado tinha Ito e Bruno Silva, tá? Da nossa volância. E você conseguiu passar Ito e Bruno Silva, hein? Você tá de parabéns aí. É, cara. Eu confesso que não. Às vezes eu até me policio um pouco. Sou volante, então é normal tomar cartão. Mas eu confesso que esse ano tá um pouco exagerado. É uma coisa que eu já tô ligado, já que eu sei que é um ponto que tem que melhorar, cara. Que acaba que se torna um risco. Você toma um cartão assim, às vezes, no início do jogo, aconteceu até contra o... Acho que foi contra o Flamengo. Eu lembro de um jogo que eu reclamei de você disso, confesso. Você tomou um amarelo no início. Ou foi contra o Figueirense? Acho que foi contra o Figueirense. Acho que foi Figueirense. Contra o Flamengo também eu tomei e pedi pra sair porque eu achei que o juiz ia me expulsar. E contra o Figueirense eu tomei muito cedo. Então, tipo, é uma coisa que prejudica, assim, de um jeito ou de outro. Numa jogada que eu faria uma falta, eu vou ter que ir mais devagar. Você vai ter que saber como é que é entrar numa jogada. Porque o cartão vermelho pode vir, não adianta. Então é uma coisa que eu tenho absoluta consciência que tem que melhorar. Tá demais esse ano. Você tomar a dor também... O volante que não toma cartão tem alguma coisa errada, né? Mas o que toma seis cartões em dez jogos é terrível. A gente conversa diariamente, cara. Tem vários grupos de WhatsApp junto com sindicatos, grupos de jogadores, grupo do Fluminense. Tem grupo junto com a diretoria pra ir discutindo. Envolve muitas pessoas, né? Um jogo de futebol, né? Por exemplo, eu venho pra casa e aqui tem a minha esposa. Então, tipo, ela já é uma pessoa que querendo ou não tá envolvida. A minha esposa, se ela tiver que trabalhar, tiver que ir pra rua, voltar, já pode me contaminar. Eu posso contaminar outra pessoa. Então, acho que assim, envolve muita gente. Vai ter que ser uma coisa que, pra voltar legal, vai ter que ter muitos protocolos de exames diários, de limpeza, de evitar o contato com a academia, nem pensar, dividir os grupos de trabalho, fazer exame antes dos jogos. Quando o time foi muito bem contra o Botafogo, e eu tava suspenso, logo após, no treino do dia seguinte, o Daí me chamou pra conversar e falou assim, O time foi muito bem, eu vou dar uma sequência pra eles. Aí eu falei assim, é perfeitamente justo, vou continuar trabalhando, quando chega a minha oportunidade, espero agarrar de novo. Então, tipo, o futebol funciona muito assim, cara. Futebol de alto nível, de grandes equipes, como é o Fluminense, você tem que tá no limite, cara. Não permite que você tome um cartão e fique suspenso, entendeu? Ou que você fique lesionado, ou que você vá um pouquinho abaixo numa atuação. Ele exige muito isso, porque a competitividade é muito grande. E eu entendi super bem, isso faz parte do futebol. Mas é melhor que a torcida peça pra pôr do que... Eu aconselho. E aí, gostou desses 10 minutinhos aí de aperitivo, desse papo com o Hudson? Ficou muito legal, né? Tem ele falando muito mais coisa, contando outras histórias, entrando até em outros assuntos, e como que você faz pra ter acesso a isso. Link tá aqui na descrição, é de graça. Só ir pra lá, você vai ouvir o podcast do Rádio Estrecolou. O podcast é só em áudio. Esse daí, como eu falei, foi só alguns melhores momentos, né? Foram alguns melhores momentos. Então, vem aqui embaixo, clica no link aqui na descrição e vai lá ouvir o podcast inteiro, dá essa moral aí que o papo tá maneiraço. Valeu a todo mundo que assistiu até esse pedaço aqui. Vai lá ouvir o podcast pra ouvir o papo inteiro. E, claro, muito obrigado, Hudson, também por ter aceitado o nosso convite. Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu!